Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais um dia da minha vida. Domingou por aqui e hoje é um dia muito especial. Por quê? Primeiro que agora eu vou começar meu dia, eu quero ainda ir correr. Não acho que seja uma boa escolha, porque já são 11h30 da manhã, mas eu tava resolvendo outro assunto. Aproveitei pra dormir mais hoje também, porque eu tava muito cansada. Nos últimos dias eu tinha dormido pouquíssimo e aí eu dormia até um pouquinho mais tarde. E também da hora que eu acordei eu tava resolvendo outro assunto. Então vou me tacar, né? Ficar branca mais ainda de tanto protetor que eu vou colocar para me queimar. Mas eu quero correr antes de ir pra cidade dos meus pais. Porque hoje vai ter reunião da mocidade lá na igreja, da cidade dos meus pais, que é a minha comum, né? Vocês já sabem, eu já falei pra vocês, eu moro em Garanhuns, mas eu não faço comum aqui. Porque eu nunca levei a minha carta, né? O pessoal da igreja vai entender o que eu tô dizendo. Eu nunca levei a minha carta nem pra Recife quando eu morei lá. Porque eu sempre senti de fazer comum na cidade dos meus pais, eu cresci lá e tudo. Então hoje eu toco lá na cidade dos meus pais, no rodízio. E também participo de tudo que tem lá. Aí hoje tem reunião da mocidade lá. E hoje eu não sou mais jovem, né? Hoje eu não faço mais parte dessas reuniões e tudo, desses encontros. Mas hoje eu trabalho por fora, né? A gente faz trabalho 100% voluntário, né? Pra quem não sabe, na congregação todo trabalho é voluntário. Então ninguém recebe nada por fazer nada. A gente faz de coração e pronto, entendeu? E aí a gente vai trabalhar. Hoje eu vou ajudar no lanche. Que na minha época eu tava falando lá no Instagram. Na minha época não tinha isso, não tinha lanchezinho. Hoje em dia tem um monte de regalia. Mas enfim, é ótimo. Porque assim, a gente tem que cuidar dos nossos jovens. E é uma fase tão difícil, né? Que o mundo tá aí pra ter tantos pratos. E o mundo tem tanta coisa aí oferecendo que não faz bem. Então a gente tem que cuidar dos nossos jovens. Então tem que ter reunião da mocidade sim. Que é pra todo mundo que é assim, é da igreja. Todo mundo se encontrar, fazer vínculos e ter um ciclo social que tenha boas influências. Isso é extremamente importante. Enfim, eu vou ajudar no lanche mais tarde. Amanhã também vai participar disso. E aí lá, minha avó também tá lá na casa da minha mãe. Elas já tão fazendo os cachorros quentes que vai ser oferecidos. Eu queria ter ido mais cedo pra lá, mas eu não consegui. Então eu vou correr, porque hoje é dia de corrida. E eu preciso pra fazer parte da minha planilha, né? Pra dar um check. Mas eu vou tomar café agora. Eu vou correr com o Diego. Depois eu volto pra casa, tomo banho. E aí vou pra lá pra ajudar eles. E aí quero compartilhar com vocês meu dia. Também temos uma causa animal que a gente tá passando. Mas mais tarde eu explico pra vocês sobre isso. Quando eu for lá na casa da minha mãe também, eu falo mais sobre. Agora eu vou tomar café. Porque, ó, 11h30 da manhã, eu levantei 9 horas. Fiquei resolvendo essas outras coisas. E agora que eu vou comer. Eu demorei tanto tempo pra vir que as moças já comeram metade do meu café da manhã, que o Diego fez. O meu café da manhã de sempre, tá? Ovinho, pão, maçã, café. Diga que você tem medo de se queimar sem dizer que você tem medo de se queimar. Tá doida? Meio dia e meio. Me enchi de protetor. Aqui também, o outro aqui. Porque senão a pessoa torna um sol desse meio dia e pouco. Mas era o único horário pra ver. Quero mostrar pra vocês como é lindo o parque aqui que tem na cidade. Ele se chama Parque Euclides Dourado. É muito conhecido pelo pessoal, né? O pessoal faz muito exercício físico aqui. E eu acho lindo. A gente começou tem umas três semanas que a gente ainda vai caminhar aqui. Não. Mais ou menos umas três semanas que a gente tá aqui. Esse é o parque de palitos. Ah, é verdade. Lombando e sem cheiro, né? Mais ou menos umas três semanas e a gente não volta mais correndo a esteira do jeito nenhum. Porque não tem comparação correr ou caminhar na natureza assim do que numa esteira, né? Na academia. Aí a academia da gente é bem pertinho. Daqui, a gente vem a pé. Quando termina o treino, nos dias que tem corrida, né? Aí a gente vem correr aqui. O Diego disse que ele é também conhecido como Parque dos Eucaliptos por isso. Que são incontáveis eucaliptos que tem por toda a extensão do parque. Que é bem grande. A pista que tem essa daqui de corrida, ela tem um quilômetro e cem metros. O percurso dela todinha. Aí hoje eu acho que a gente vai dar umas cinco voltas. Dá tempo de dar umas cinco voltas pela corrida. Música Música Estamos finalizando a primeira volta. Aí o querido dia comparou ali, que tem barra. E eu nunca vi uma pessoa amar tanto se pendurar. O Diego ama se pendurar em barra. Ele disse que sente um alívio muito, né? Toda vez que a gente passa por aqui, ele fica lá se pendurando e eu continuo. Depois a gente se encontra. Chegamos em casa. E aí vamos lá correria agora se arrumar pra gente ir pra cidade dos meus pais. Já era pra eu estar lá. Não vou mentir pra vocês. Mas foi o que deu pra fazer hoje. Aí esquentei aqui o almoço que, graças a Deus, eu tinha deixado tudo pra pronto ontem. Porque eu já sabia que hoje eu ia ser correria. Ai, tomei um banho. Mas quem disse que eu consigo parar de suar? Tão quente que tá. Ai, meu protetor tá acabando. Bichinho. Também é o tanto que eu usei. Mas o pessoal ficou dizendo que ele não durava. Durou dois meses ainda. E eu uso todos os dias. E tem dia que eu uso duas vezes por dia. Então, compensou demais. Já tenho que ver pra comprar outro. Porque não vivo mais sem esse. Nunca mais na vida usei base. Oxi, eu vou bem trocar esse protetor por uma base. Tenho que ficar me preocupando se ela não vai abrir na minha pele. Não, o protetor aqui é maravilhoso. Além de tudo, ainda está me protegendo, né? E aí, eu tô fazendo ali. Eu não sei se vocês estão escutando o barulho da Airfryer. Que eu tô fazendo as outras comidas que a gente precisa comer ao longo do dia. Porque eu tô indo agora. E hoje à noite eu vou tocar no clube de lá. Então, tem que levar a comida pro resto do dia, né? Tô firme e forte, viu? Já vai fazer três semanas. Que eu estou fazendo 100% certinho. Seguindo meu plano alimentar. Além de... Não tô nem comendo refeição livre. Eu não senti necessidade até agora. Tô fazendo 100% certinho mesmo. Comendo bem saudável. E tô me sentindo muito bem. O meu treino, meu irmão também que faz, né? Tanto o nosso plano alimentar quanto os treinos. Ele reduziu a quantidade, assim... Não é que ele reduziu a quantidade de treino. Porque eu treinava seis vezes por semana. Ele colocou cinco vezes. Só que ele fez de um jeito que, tipo assim... Eu tô treinando. Pesado. Só que eu não tô ficando exausta. É um treino que tá dando um resultado. Porque eu tenho percebido que... Os músculos estão crescendo, né? Só que eu não tô ficando exausta quando eu ficava antes. O meu corpo não se recuperava direito. Antes, né? Prefiro mil vezes como é que tá sendo agora. E além de tudo, eu ainda tô correndo, né? Como vocês tão vendo, hoje fechou três semanas que eu voltei a correr. E já tá aumentando, né? Aos pouquinhos o nível da corrida. E eu tô amando. Eu não tô passando protetor. O de cor eu não passo daqui pra baixo. Porque aqui eu passo o sem cor. Vou ter que fazer um coque. Não tô aumentando de calor. Eu não tive tempo de parar desde quando a gente chegou, né? Aí eu tô esbaforida. Falando sobre a corrida, né? Que tem sido muito bom. Eu tô me sentindo muito bem. Meu corpo tá se recuperando, assim, no tempo certo, né? E aí eu tô conseguindo evoluir a corrida também. Tá me deixando feliz. Além de tudo, foi o que eu falei lá quando a gente tava no parque. Ter contato, assim, com a natureza, né? Como a gente tem feito a corrida lá. Nossa, é muito bom. Faz um bem danado pra cabeça. Se eu pudesse recomendar pra vocês alguma coisa, seria isso. Se vocês puderem, tiverem acesso a um parque, vão lá fazer uma caminhada. Precisa correr. Só uma caminhada já. Você vai fazer bem pra sua cabeça e pro seu corpo ao mesmo tempo. Vê só do que eu tô falando. Sobre o protetor. Nesse momento eu estou ensopada. Tipo assim, o rosto, essa parte ali tá ensopada. O que eu faço? Nada. Se fosse pra uma base agora, que eu tivesse passado e tivesse com pó, nesse momento abriria tudo. Bom, é isso. Por enquanto o cabelo vai ficar preso. Depois eu vejo se eu vou conseguir soltar. Aí eu coloquei esse vestido aqui que é soltinho. Ao mesmo tempo eu já posso congregar com ele mais tarde. Tá ótimo. Ó, isso aqui é organização pra manter o plano alimentar fora de casa. Se não se organizar, vai comer tudo errado. Então aqui tem uma refeição, que é a sopa, pra de noite, que eu só vou voltar na hora de dormir pra casa. Aí aqui tem um lanche e aqui tem o meu. E Diego come assim, mandando com aveia. Então ó, tem que ter organização pra conseguir fazer o plano alimentar. Porque se eu só saísse e não levasse nada, eu ia comer o resto do dia errado. É que você não pode nunca comer mais nada fora do plano. Mas agora eu estou com esse objetivo e eu não quero sair. Eu tô saindo de casa hoje com a intenção de não comer fora do plano alimentar. Então eu tenho que pra isso me organizar e levar as refeições certinhas. Tanto pra mim quanto pro Diego, pra gente não comer fora. Já sai de casa. Aquele resto da linha entra no seu salto. Porque nada não vai ficar com salto já de agora. Já estamos chegando. Tá um sol tão grande hoje. Uma quentura. Cheguei aqui na casa de mãe. Olha a cena. Ai meu Deus. Ai que coisa magotosa. Nem parece que quando ele tá acordado ele corre de tu, né? Nem parece. Cheguei aqui agora. A gente vai correr porque já tá quase acabando a rama na mostarda. E tem que levar os grajais. Grajais, não? Que são com os cachorros quentes, tem que subir com eles lá pra igreja. Porque tem que ajeitar lá na frente, né? Porque assim que terminar, já tem que começar a servir os jovens. Olha a cena. Tem um gato aqui. Que ela é toda pretinha. Não dá nem pra saber onde é que tá o rosto. Ai aqui, olha. Tem mais um calpitozinho, né? Teuzinho. Ai vem pra cá. Olha. Aqui tem mais dois. É o Thomas. E a Anastácia. Pinchêja. Ai meu Deus. Agora é a hora de todo mundo dormir, né? Que gato dorme a tarde toda. Isso aí. E por lá aqui tem o pique-pique. O pique-pique foi resgatado, gente. A gente fala pique-pique, mas o nome dele é... Será? É? Benjamin. É Benjamin. Mas o meu irmão disse que... Meu irmão vai casar, né? Ele disse que ia ficar com ele. Com ele e com a mãe, que é a pretinha. Ai meu Deus, que delícia. Que soninho gostoso. É filhote, mas fez um filhote que já cresceu? E aqui no último quarto tem os filhotes de cachorro que amanhã resgatou essa semana, gente. Tem quatro, olha. Dois aqui dentro e dois aqui. Amanhã resgatou junto com a mãezinha. Aí a mãezinha deles tá lá atrás que amanhã tá cuidando que tá bem doentinha. Olha que bonitinho. Aí a gente tá cuidando. Ui! Acordou? Amanhã tá cuidando pra eles crescerem, né? Aí já poder... É... Colocar pra adoção, né? Aqui pro pessoal da cidade. Eu vou começar agora com o Diego a encher o carro com os fardos de refrigerante. Que tá lotado aqui. De fardinho, né? Desses pequenininhos. E aí tem aqui um grajal com cachorro quente. Eu não sei se é só isso ou se tem dois. Se eu não me engano são dois. Que também a gente vai colocar no carro agora pra levar lá pra igreja. Música Música A CIDADE NO BRASIL Chegamos da reunião da Mostar a ir com minhas marmitas aqui agora E já tô subindo pra ir pra igreja de novo Eu acho que eu falei pra vocês que hoje a noite tinha culto e eu ia poder tocar Então já deu a hora já de ir pra meia hora, né, que a gente faz antes do culto começar Então eu tenho que correr pra não me atrasar Mas deu tudo certo lá na questão do lanche Ai, me deu uma nostalgia da minha época de adolescente, de quando eu fui na cidade, né Que fui planejando os inúmeros da mocidade E aí hoje acho que foi a primeira vez que eu fui na igreja tendo uma reunião da mocidade Depois que eu casei E é completamente diferente, o sentimento, completamente diferente Mas me deu muita nostalgia estando lá Lembra que eu falei pra vocês que tava com um episódio aqui na casa de mãe? Ó, a cadela que a mãe resgatou Uau, quanto tempo! Olha eu aqui na toca dos cachorros Mãe, eu trouxe agora os filhotinhos Que eles não podem mamar nela, infelizmente Só pra eles serem lambidos por ela Pra ela tirar os gases e incentivar o xixizinho e o cocôzinho Mas eles não podem ficar mamando porque ela tá doente, né Ela tá doente Peça, meu amor, diga por favor, pessoal Colabora com nós, pessoal Pra nós tomar nosso leitinho Pra minha mãezinha ficar boazinha também Ajuda nós a comprar o leitinho O pet milk é tão carinho, mas é maravilhoso, né É o único que suplementa, né E sustenta na vaga do leitinho da mãe Aí nós precisamos dele Ajuda nós, ajuda nós, pessoal Pra nós ver os bichinhos sobreviver Pra nós ver eles viver, ficar grandão Né, mãezinha? É um fedidinho, meu Deus Mas o importante é a saúde O importante é ficar bem Bora lá esconder, bora esconder que tá frio Aí a gente tá cuidando da mãe, a cadela Porque ela veio com os filhados A gente achava que era só dar abrigo até eles crescerem, né Só que chegou aqui e a gente viu que ela tá com infecção O útero e vai precisar ser operada Já começou a tomar antibiótico, né Porque a cirurgia ele vai ter que fazer essa semana O mais urgente possível Então eles não podem mamar nela, né Por conta do antibiótico, na questão do leite e tudo E aí a gente tá tendo que dar leite em chuquinhas Porque são bem novinhos e precisam de leite Eles não sabem comer ração sozinhos, né Aí pra vocês verem Aqui tem outro cachorro que a manhinha resgatou também E aí tá cuidando Ele tava com muito machucado na cabeça Tava assim com bichos, pra vocês terem noção E aí a manhinha tá cuidando desses dois aqui Além dos filhotinhos Eu não lembro se mais cedo eu falei com vocês sobre isso Mas essa causa dos cachorros, né Da cadela com os filhotes E esse outro cachorro Foi essa semana que apareceu aqui na cidade dos meus pais E a manhinha sentiu de pegar, né Pra ajudar a mãe, tá bem envolvida nessa causa animal Assim como algumas outras pessoas aqui da cidade Tão se mobilizando pra isso E mãe, assim A parte de fazer por onde, né Fazer por eles Na parte prática mesmo Que é esse cuidado que a mãe tá tendo Dando leitinho pra Os cachorrinhos A cada duas horas Igual recém-nascido Bebê, né Só que tem outras coisas Que não tão sobre o nosso alcance Assim que Tá fora das condições Pra vocês terem noção O pacotinho de leite Que o veterinário passou pra eles Custa 70 reais Eu acho que era 90, mas é 70 reais E tem que comprar um pacote a cada dois dias Fora a cirurgia que Eu nem tenho base agora exatamente pra falar Mas assim Cirurgia em veterinário é muito cara E vai ter que ser feita essa semana E aí a mãe pediu Que eu fizesse Essa ajuda, né Já que tem tanta gente que me acompanha Tanto aqui no canal Quanto lá no Instagram De se alguém sentir De ajudar Com alguma quantia A gente tá deixando O pix da minha mãe A gente zerou a conta Quem quiser saber detalhes Todos os dias Eu vou postar lá no Instagram A gente zerou a conta dela Pra que todo O valor que entrar A gente possa Ser transparente com vocês E passar Todos os dados, né Com tudo que a gente for gastando Eu nunca falei Sobre esse assunto aqui, né Tipo assim De pedir essas coisas Por mim Ou, entendeu Assim, no pessoal E aí não é pra gente essa questão É pra uma questão, né A causa animal Então a gente quis falar Porque quem sentir De colaborar com qualquer quantia que for O pouquinho que a gente junta Já faz muita diferença Porque assim Se não der o leite Eles não tem como amar na mãe Eles não comem ração ainda Então eles vão morrer de fome E a gente não tem condições, né Que na família, né Que eles estão aqui na casa dos meus pais Não dá pra ter condições De arcar com todos os gatos Até porque vocês sabem Que minha mãe tem Alguns gatos também E aí a gente tá falando Falei com vocês lá no Instagram Hoje E aí a gente tá deixando Eu vou deixar Aqui escrito na tela Pra quem sentir De fazer Alguma colaboração Pra ajudar com essa causa E quiser saber Todos os detalhes Com relação à financeira, né De extrato E nota fiscal De tudo que a gente vai comprar Tanto leite Que vai pelo menos Duas, três semanas Eles vão precisar tomar leite Quanto à cirurgia Eu vou estar postando lá no Instagram Todos os dias Pra vocês E é isso, gente Eu até falei pra mãe A gente conversando hoje Que tipo Eu não me sinto Com vergonha Não acho vergonhoso Eu falar sobre isso aqui Porque assim Não tá sobre as nossas condições Né Não tá com dinheiro sobrando Se a gente tivesse Nosso dinheiro sobrando Eu não falaria nada A gente faria por conta própria Arcaria com tudo Mas não é Né As nossas condições Né As condições dela E aí a gente fala Pra tentar mobilizar As pessoas que me acompanham Já que tem algumas pessoas Bastantes Que me acompanham aqui Que me acompanham lá no Instagram Que se sentem também De ajudar com alguma coisa Tá bom É isso Agora eu vou jantar Que acabou o cu Né Já vou jantar E vou pra casa Que aí agora tem meus gatinhos Lá em casa também Pra eu cuidar Chegamos em casa Quase meia noite Porque a gente não sabe Chegar em casa cedo Quando é pra casa de mãe E agora eu vou fazer Meu skincare Pra Vamos banhar e dormir Que eu estou Exausta O dia de hoje Foi extremamente intenso Extremamente Mas Antes de finalizar Esse vídeo Eu só queria Deixar público aqui Porque eu agradeci A cada um Dos comentários Que eu recebi Mas eu queria deixar Esse agradecimento No geral Pra quem não sabe Do que eu tô falando Essa semana que passou Eu postei um vídeo No canal E nele Eu me abri com vocês Sobre como eu estava Me sentindo Com relação ao canal Uma insegurança Que eu estava sentindo Pra gravar os vídeos Né Com receio De vocês estarem achando Muito repetitivo Não estarem gostando Coisas desse tipo E aí eu me abri com vocês E pedi que vocês Deixassem Nos comentários O que vocês achavam Se eu diminuí A frequência de vídeo Pra vocês não enjoarem Ou coisas do tipo E eu não tenho Palavras Pra agradecer O carinho que eu recebi Nos comentários Desse vídeo Eu Eu me emocionei Eu vim agora No caminho lendo Todos os comentários Que foi o tempo Que eu tive Essa semana de ler Eu vim lendo E eu fiquei sem palavras Eu me emocionei Porque eu não sou Merecedora De tanto carinho Assim que vocês têm Eu li tantas palavras Tão bonitas E Eu sei que Tem pessoas Que me acompanham Até porque Se não gostassem Não me acompanhavam A maioria Mas assim Sabe quando você lê E aí parece que Materializa Essas pessoas Sabe Foi muito especial Então assim Eu quero deixar Um agradecimento Público Aqui A cada um De vocês A cada uma de vocês Que comentou no vídeo Eu não tenho palavras Não tenho palavras Eu não sou merecedora De todo esse carinho Mas Vou valorizar Eu já valorizo Mas vou valorizar ainda mais E vou me esforçar Pra Sempre produzir O melhor conteúdo Que eu tiver Ao meu alcance Mas desse jeito Que vocês tanto falaram Que gostam Da minha simplicidade Do meu dia a dia Que é Como a maioria Das pessoas Que me acompanham Que tem essa mesma Rotina E É isso Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Obrigada por ter assistido O vídeo até aqui Se você gostou do vídeo Não curta Compartilha Inscreva-se no canal Não se esqueça De ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo Me siga no Instagram Arroba E De ativar as notificações De ativar as notificações E Obrigado.